Bom, nessa primeira aula a gente vai falar sobre o futuro com o Will. Essa matéria aparece no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino médio. Então a gente tem as habilidades que podem ser trabalhadas. Eu vou disponibilizar depois na descrição desse vídeo essas habilidades. A maioria das pessoas já devem conhecer a palavra Will em músicas como I Will Survive, Will Rock. Então aqui mesmo dá pra gente perceber qual que é a estrutura. I Will Survive, eu vou sobreviver, eu irei sobreviver, eu sobreviverei. Você pode traduzir das três formas. Você usa o sujeito, o Will e o verbo principal. Então você tem a música do Queen, Will, Will, Rock. We, sujeito, Will, o verbo, rock, verbo principal. E aí você tem os complementos, você pode continuar a frase. Tem a música também da Whitney Houston, I Always Love You. Eu sempre vou te amar. Então você pode colocar um advérbio aqui no meio. Se você quiser. Esse site é muito legal que é o Lyrics Training, que você pode ir ouvindo a música e digitando. Você pode aprender, além de aprender as estruturas, você pode também treinar o ouvido para essas músicas. A gente usa o Will quando a gente quer mostrar a nossa intenção, o nosso desejo, a nossa expectativa. Ou algo que foi decidido há pouco tempo. Então com as palavras probably, I expect, I'm sure, eu tenho certeza. I think, eu acho, I don't think, eu não acho, I wonder, imagino. Você vai usar o Will. Você tem que usar. Uma pessoa pergunta sua opinião também. Geralmente você responde com o Will. Então tá lá. Do you think Kate will pass the exam? Você acha que a Kate passará no exame? Sim, yes. She'll pass easily. Vai passar facilmente. Então essas formas, quando você emite opinião, você usa o Will. Aqui ela diz. Let's have a party. Vamos fazer uma festa. That's a great idea. We invite lots of people. Ela tomou a decisão agora. Decision now. Então é por isso que ela está usando o Will futuro. Como é que você pode praticar o Will? Você pode escrever uma composition, escrever uma redação, ou você pode gravar um vídeo falando dos seus planos para o futuro. Aqui tem, por exemplo, lá se você quer casar. Casar em inglês é get married. Ou você quer falar que você vai casar. I will get married. Se você planeja viajar. Viajar é travel. Você fala, eu vou viajar ano que vem. I will travel next year. Então você pega o verbo. Procura o verbo da opção que você quer fazer. Coloca o Will na frente do verbo e coloca você como sujeito. Ter filhos. Ter filhos é have children. Como é que eu falo então eu vou ter filhos? I will have children. Você pode escrever, além de praticar no lyrics training, você pode praticar essas frases. Pode colocar aqui nos comentários também o que você planeja fazer. Veja se está certo ou não respondo para vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.